Fala meu guerreiro, seja muito bem-vindo ao canal Coach Jack Digital. Eu sou o Jack, o seu coach preferido, o coach especialista em reconquista morosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Presta atenção na parada que eu vou te explicar agora. Quer saber quais são os gatilhos de repulsão? Quer saber porque tu ainda não reconquistou? Fica ligado comigo até o final do vídeo, porque no vídeo último, sempre no finalzinho, tem uma dica top te esperando. E se prepara que tem coisa boa chegando aí. Então roda a vinheta, tamo junto. E a puxadinha na orelha é pra você entender que é muito mais do que imagine, melhor o que pensa aqui, ó. Vai, meu irmão, vamos junto. Fala meu guerreiro, seja muito bem-vindo. Então a pegada é o seguinte, gatilhos de repulsão. Primeiro de tudo, cobrança. Vou ser bem objetivo, não vou ficar enrolando não. Cobrança. O que é cobrança? Vocês acham que cobrar é simplesmente perguntar o que ela está fazendo. Não é não. Quando você dá um bom dia e ela não responde, que você acha, você não entende que ela te respondeu, mas você não acredita. Ela não quis te responder. Então não responder também é uma resposta, tá? Mas enfim, dorme com esse barulho aí. Tu dá um bom dia, ela não responde. Aí tu vai lá de tarde, boa tarde, não responde. Aí vai à noite, boa noite. Mano, se concentra. O que você está fazendo? Cobrando, né? Quem deu um bom dia quer um boa tarde, quer um boa noite. Enfim, você está fazendo uma cobrança. Então cobrança de forma alguma, isso cria repulsão em extremo. Segunda dica aí da repulsão, gatilho de repulsão. Implorar. Oi, por favor, fala comigo. Oi, por favor, me responde. Ó, se você tiver um tempo, me dá uma resposta. Claro que ela tem tempo, guerreira. Ela tem tempo para fazer o que ela quiser. Ela tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar. Ela tem tempo para fazer o que ela quiser, mano. Assim como você também tem. Então se ela não está te respondendo, ou seja, voltamos ao princípio do vídeo, né? Ela está te respondendo. Ela não quer falar, mas enfim, você nesse game, no polo feminino exclusivamente, vai lá e se você tiver um tempo. Então, mano, para de implorar. Segue o game. Respondeu? Amém. Não respondeu? Ua, é assim que funciona. Terceira dica aí, fica ligado que só três aqui. Não tem mais que isso não, porque o resto eu vou guardar para o final. Terceira dica específica. Aquela que vocês insistem em achar que isso não tem nada a ver. Presentes. Quer mandar presente? Você acha que a tua ex, por acaso, é objeto de compra? Hã? Tu acha que por acaso você comprando produtos para ela? Roupa, cabelo, sei lá o que, bombom, chocolate. Meu irmão, tu acha que você dando alguma coisa, tu vai conquistar o quê? Para, parceiro. Tu viveu com ela há anos. Tu não focava nisso. Tu não lembrava nem muitas... Malha e malha e tu lembrava do aniversário de namoro. Como é que de repente tu começa a dar presente igual um doido? Ah, eu vi um vestido e mandei para você. Olha, eu vi uma caixa de bombom, sei que você gosta. Para, para. Meu, para. Para, senão o dom não tapa na sua cabeça. Para. Vai viver sua vida. Gasta esse dinheiro com cerveja, irmão. Vai beber. É, sim. Vai tomar um drink. Sabe aquela coisa? Vai passear. Vai curtir a galera. Vai passear um pouquinho. Curte esse time com você. Usa essa grana para você. Usa essa grana para você ir, sabe? Relaxar um pouco. Curtir a vibe. Conversar com as pessoas. Encontrar gente bonita. Gente diferente. Se permitir ser feliz. Já ouviu essa palavra aí? Falo direto. É exclusivo do canal. É, meu irmão. Aí você se coloca num game assim. Acessível, mas não disponível. Acessível. Todas as redes sociais abertas, abertas, bonitinhas lá. Quer falar comigo? Pode ir lá de boa. Quer xingar? Pode xingar também. Só não dança a música que ela coloca. Se ela te xingar, se ignora e dá ideia. E aí você deixa a coisa fluir. Entendeu? Nada de ficar bloqueando. Nada de palhaçada. Quer saber? Essa e outras dicas, muito mais, que tem a ver com objetos de repulsão. E por que tu ainda não conquistou ou reconquistou, enfim, a tua. Quer saber? Do dia 26 de outubro ao dia 1º de novembro. Eu vou estar em lives específicas. Você tem um link aqui na descrição. Se inscreve aqui. Fica ligado. Entra no grupo de WhatsApp específico que a gente criou para essa turma aí. Irmão, o negócio está bombando. A galera está chegando. Tem muita pergunta. E eu vou entregar o melhor conteúdo que você imagina. Vem para o amigo. Tamo junto. Sucesso sempre. Valeu. Shalom. E outra coisa. Se inscreve, hein, mano. Se inscreve aí agora. Essas dicas são valiosas para você que estava aí patinando aí no game. Falou? Shalom. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma